Olá, eu sou o Newton e eu queria falar para vocês que acabou de lançar, né, já é uma hora da manhã, na verdade, mas já foi lançada ali a nossa árvore mundial, árvore do mundo, chame quando você quiser. Bom, o servidor, assim, as pessoas estão desesperadas para aguar a planta logo e tudo mais, então deixa eu tirar a maior dúvida de todas logo no começo do vídeo. Você não precisa aguar a planta agora, se alcançar o nível 5 e você aguar, sei lá, às 20h50 de amanhã, não tem problema, tá? Você vai receber todas as 5 recompensas, então a gente vem aqui, ó, vamos aqui na nossa... Olha lá, ó, tá tudo travado, tá tudo travado, não tá carregando, não tá carregando a árvorezinha. Tadinha. Vamos ficar em give order. Vamos confirmar. Cara, tá tão travado, o servidor tá tão cheio. O servidor tá muito cheio, galera. Todo mundo tentando vir aqui na plantinha. Olha isso, vocês estão travando a planta por desinformação. Estão travando a planta por desespero, medo e, muitas vezes, ignorância, né? Porque vocês estão pegando noticiazinha de Zezinho que falou pra você que tem que aguar a planta logo, senão todo mundo agou e você não recebe as sapins. Ou então, ah, as sapins que você ganhar vão sumir. Gente, isso aí não existe. As sapins que você ganhar vão ficar na sua conta. E a planta, você tem o dia inteiro pra aguar ela, tá? Você pode ficar tranquilo, você tem o dia inteiro. Então, ó, não precisa vir aqui e tudo mais. Eu queria só mostrar pra vocês a árvore. Mas, quer dizer, eu queria ver também, né? Porque eu ainda não vi ela. E é isso, né? Eu acho que eu vou ter que encerrar o vídeo sem conseguir. Realmente, eu vou ter que encerrar o vídeo sem conseguir ver a árvore aqui. Porque tem muita gente desesperada aí, ó, tentando fazer a plantinha pegar água e pronto, blá, blá, blá. Mas, gente, não se preocupem com isso, tá? Fiquem tranquilos. Dorme, descansa. Pode ter sua noite de sono aí. Quando você acordar, você vem aqui olhar a plantinha, vem dar a linha pra lá. Não carrega nem minha fazenda mais. Enfim, galera, é isso. O vídeo é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, não se desesperem. Fiquem tranquilos com a nossa árvorezinha. Papai, amo vocês. Ah, eu cortei meu vídeo. Papai, amo vocês. Fiquem com o vídeo. Até a próxima. Que eu fui.